Então se você tem, por exemplo, uma dor de cabeça pulsátil, você começa a pensar, pulsátil deve ser uma fase pós-estresse. Que tipo de coisas podem aliviar a dor pulsátil? Tudo que for simpático-tônico. Então o que pode ser simpático-tônico? Pode ser medicamentos, medicamentos na grande maioria são simpático-tônicos. Ao invés dessa curva ser tão grande, ele reduz a curva. É como se ele fizesse uma curva menor, talvez ele prolongue mais a curva, pra daí entrar na hipersimpaticotonia, que é essa crise epileptóide, que seria essa daqui, ela vai vir mais pra cá, mas vai ser mais ameno. Então ele vai ter mais tempo, talvez, de fase inflamatória, mas vai ser mais ameno o sintoma. Ou ele pode tomar café, café simpático-tônico. Então se o paciente tem uma alteração que está numa relação de para-hiper-parasimpaticotonia, ele pode utilizar de um café.